E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você configurar a conta Google para você ter acesso aqui ao Gmail, a Play Store, ao Google Drive e outros aplicativos aí da Google. Então funciona assim, você vai clicar para cima, vai procurar o item configurações, está aqui ó, config, posso clicar em cima dele. Depois você vai descer, você tem uma opção aqui embaixo que é somente para contas, ó, conta e backup, pode clicar em cima dessa opção. Aqui em cima você tem a opção gerenciar contas, você clica em cima dela e tem aqui ó, adicionar conta. Você vai clicar em adicionar, ele aparece vários aplicativos que você tem a possibilidade de adicionar uma conta. No nosso caso vai ser aqui Google, então já cliquei em Google, eu tenho que ter aqui uma conexão com a internet, seja Wi-Fi ou seja por dados móveis. Nessa tela nós vamos dar início aqui a adicionar a conta. O primeiro passo é colocar uma conta de e-mail e clicar em próximo, eu vou colocar nesse momento. Depois de colocar a conta, vai aparecer aqui a conta, você vai digitar a sua senha e clicar em próximo. Você pode marcar a caixinha, mostrar senha e vai colocar a sua senha nesse momento. Depois de clicar em próximo, a tela que você vai vir aqui ó, adicionar número de telefone, tá aqui o e-mail, você pode clicar para baixo e aí você tem aqui mais algumas opções ó. Tem algumas outras opções que você pode vir lendo e configurar. Se você clicar aqui em mais opções, vai aparecer outras opções, eu não quero colocar nesse momento, então só vou pular. Depois ele dá mais uma mensagem aqui da conta que você colocou e para aceitar os termos de serviço da Google, eu vou clicar em concordo. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do celular Galaxy S20 FE, que com certeza você vai gostar de assistir. Ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Então chegou nessa tela, você tem aqui serviços do Google e tem as informações sobre backup e armazenamento. Você pode deixar ativado ou não, fazer backup no Google Drive, eu não quero. E aí você tem essas opções aqui. Eu vou só clicar em aceitar e deixei aquela chavinha desmarcada. Pronto, você já adicionou uma conta do Gmail aí no seu celular. Agora você pode usar essa conta para acessar aí a PreStore, instalar aplicativos, para verificar e enviar e receber e-mails nessa conta e também salvar arquivos lá no Google Drive. Você ainda pode vir adicionar conta, vir aqui em Google e começar a fazer o procedimento de novo. Por quê? Você pode ter mais de uma conta Google, mais de uma conta Gmail aí no seu celular, no seu smartphone. Isso é bem interessante. Eu já cheguei a configurar seis contas do Gmail no mesmo celular e isso não teve erro. Apenas quando eu ia instalar algum aplicativo, eu escolhi em qual conta que eu ia deixar aquele app vinculado, em qual Google Drive que eu ia deixar aqueles arquivos salvos, entre outras coisas. Então é bem fácil você fazer o procedimento nesse smartphone da Samsung. Bom pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.